O repórter Tark Cardoso chega agora com mais uma entrevista sobre a rotina e atividades pastorais de uma paróquia. Hoje nós vamos continuar a conhecer o trabalho da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Brasília. Vamos conferir. No expediente paroquial desta semana, nós continuamos a nossa conversa sobre os paróquios e o trabalho deles em cada uma das regiões do país. Hoje nós vamos conversar com o padre Marcelo Secato. Ele é paróquio da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Brasília, e vai conversar conosco sobre como é ser um paróquio na região do Distrito Federal, a região administrativa do país. Padre, e como que é a realidade do senhor? O dia a dia aí na paróquia? O que o senhor faz? Quais os trabalhos oferecidos? Como é o serviço também administrativo e as celebrações, as atividades pastorais que o senhor desenvolve? Bem, muito bem! Como a gente consegue fazer todas essas coisas, não é verdade? Mas Deus nosso Senhor nos dá graça. Então, a gente tem que, o nosso trabalho também é administrativo, lembremos que pelo direito canônico, o paróquio é o administrador da paróquia. O fato dele ser o administrador, ele também tem que estar a par de toda a parte administrativa dela. E isso eu me dedico normalmente nas manhãs, tem também um auxiliar na administração, aqui em concreto, e ele me auxilia em vários aspectos. Depois, na manhã, eu vejo muitas coisas, essas administrativas. Na tarde, eu tenho meus atendimentos, a agenda do paróquio é uma agenda também aberta, isto é, toda pessoa que deseja falar com o paróquio, deseja falar com o padre, pois também o padre está aqui disponível. Tem vezes que eu não consigo, porque a demanda também é muito grande, e por isso também nós temos os vigários, né? Então, no caso em concreto, aqui nós temos dois vigários, e damos suporte também nesse sentido. Após toda essa parte de atendimentos, enfim, no final da tarde, vem as confissões, nós atendemos em confissões, um padre celebra a missa das 19 horas, e outros dois estamos sempre atendendo as confissões, que começam às 18 horas e se estendem até umas 20 horas. E todos os dias, de terça a domingo, tem muita gente que vem se confessar. Por isso, eu acho uma coisa muito importante, isto é, como vêm as pessoas em busca. Eu acho que aqui é uma realidade muito grande que nós vivemos também, na Quediocese de Brasília, e nesse caso, a Paróquia Nacional do Guadalupe, também é uma referência com relação também ao atendimento às confissões, que nem sequer durante o tempo forte da pandemia, exceto os momentos que a igreja ficou fechada, jamais ficamos sem as confissões, isto é, mesmo nas dificuldades, os padres estavam atendendo, enfim. E durante o dia também nós atendemos, tem muitas vezes que pedem, nós somos enfermos, que pedem fazer umas exéquias, nós também temos que sair, vamos aqui também nos hospitais, vamos nos seminteros, enfim. E também a visita às famílias, não muitas famílias também, pedem e solicitam uma bênção nas suas casas, então a gente vai, tem um momento com as famílias, e assim vamos durante todo o dia preenchendo, né? E à noite, depois das 20 horas, normalmente agora é um pouquinho mais reduzido, mas quando era possível, também temos as reuniões, né? Reuniões de formação, etc. E é um momento que muitas vezes as pessoas mais podem, justo depois das 20 horas. Hoje ainda muitas dessas formações provavelmente se fazem, mas de forma online. Padre, eu vou fazer uma pergunta agora para o senhor, e pode deixar o senhor um pouco numa saia justa, mas o senhor acha que tem um desafio que seja maior como um paroco, aí da paroco Nossa Senhora de Guadalupe, e que seja comum também aos outros parocos da Arquidiocese de Brasília? Bom, aqui um desafio próprio da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, tem sido desde o ano 2015, um ano após que eu recebi, nós tínhamos um projeto de construir o Centro Pastoral, né? E nós, durante todo esse período, tanto economicamente difícil, depois veio a pandemia, nós seguimos com a obra, essa obra em concreto aqui do Centro Pastoral. Isso tem que deixar os cabelinhos mais brancos, né? Enfim, mas nós temos, e é um desafio, nós hoje praticamente temos já 65, 70% concluído dessa obra, falta ainda uma outra parte, mas aí estamos. Mas esse é um desafio próprio da paróquia, como paroco, de mais de tudo que a gente tem que fazer e tocar diante dessa obra, pra mim tem sido um grande desafio nesses últimos cinco anos. Mas agora, nesse período, sobretudo da pandemia, algo que desafia a cada um de nós como paroco, esse verbo que nós encontramos muito nesses últimos tempos, que fala que nós temos que reinventarmos, reinventarmos para poder evangelizar em tempo de pandemia. E uma das coisas que eu percebi muito, quem é aqui, e eu ouvia muito, eu digo isso de forma pessoal, que algumas vezes a gente dizia, bom, isso vai passar, isso vai passar, vamos ver a forma de, vamos ver a forma de e tal. E eu acho que não cabe mais a cada um de nós nenhuma postura de vítima durante a pandemia. Isto é, ai, pois é assim, antes era assar, não sei o que não. Não, nós temos que a partir desse momento, esse 2021, nós temos que ser protagonistas, não? Nós temos que pegar a rédea da evangelização e nessa circunstância, momento que nós estamos vivendo, nós temos que ser evangelizadores, não? Então, temos que ver realmente de que forma vamos trabalhar mais, de que forma nós podemos online, de que forma nós podemos ajudar mais na catequese, ajudar as famílias, mas nós temos que trabalhar com essas circunstâncias e sermos realmente protagonistas. Esse é o grande desafio para o início desse 2021, que nós, como pároco, sobretudo, busquemos evangelizar em tempo de pandemia, não é? No momento oportuno ou inoportuno, nós temos que seguir evangelizando. É o grande desafio que Deus nos coloca, sobretudo, e como igreja, nesse ano 2021. Padre, muito obrigado por partilhar um pouco da sua experiência conosco aí em Brasília e pela experiência de fé do Senhor também e pelo sim, pela vocação do Senhor. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade a todos vocês que nos seguem, um grande abraço. E, sobretudo, o manto, aqui nós temos uma frase, sempre dizemos, sobre o manto, Nossa Senhora, estamos. Então, e lembre-se, sobretudo, Nossa Senhora, de Brasília, quando ela apareceu ao Índio Juan Diego em 1531, ela disse essa frase, por que temes? Não estou eu aqui, que sou de sua mãe? Não está sobre o abrigo do meu manto? Então, não tema, pequeno Rebain, não temamos, agarremos muito com Deus, de mãos dadas com Nossa Senhora e nós vamos vencer esses momentos, essas dificuldades e agora, sobretudo, lembre-se nesse momento também todas as vítimas do Covid-19, aqueles que nesse momento estão enfermos, sinta a proteção no carinho de Nossa Senhora. Por que temes? Não estou eu aqui, que sou a tua mãe. E Deus abençoe, Nossa Senhora de Guadalupe que os proteja e um forte abraço e obrigado aí pela oportunidade.